Acalanto para Pedro Manhã de agosto, a janela da casa do parto Trouxe o menino de cabelos tão amarelos Veio como anjo que anuncia Boa Nova Esse que é o irmão de Gabriela e Camila Durante uns anos eu o embalei na rede E o carreguei no colo pela rua Araucária Cresceu o menino a consertar coisas Perder celulares A falar o idioma da ecologia, livros e computadores Eu vi quando ele descobriu o velho Chaplin E se interessou pelo que falavam os hippies Tão cedo a paixão o levou vida fora Menino fadado a suportar o mundo nos ombros Só uma coisa me intriga no seu duvidar São seus olhos a indagar o que é a poesia E eu fico sem palavras com o que explicar A não ser a lembrança daquele dia Ao entardecer em que ele, ainda bem criança Ante a paisagem do bairro de Santa Tereza No quarto do hotel onde eu então morava Me ensinou que o pôr do sol tem som E aí E aí